Chama o Vale do Aço pra mim, Polícia Federal prendeu em flagrante na BR-381 um homem que transportava drogas com destino a Coronel Fabriciano. Ele tentou fugir dos policiais, mas foi alcançado e preso, né? Eu falo agora com o Marcos Lessa, que tem detalhes desse caso aí. Ô Marcos, a pergunta que não quer calar, o que tinha de ilícito nessa história, meu amigo? Boa tarde pra você. Nico, boa tarde pra você também, pra todos que nos assistem. Olha, Nico, muito material ilícito que foi apreendido na noite de ontem, aqui no perímetro urbano da BR-381, em Ipatinga. Segundo a Polícia Federal, o condutor do veículo passava pela rodovia e recebeu ordem de parada pela Polícia Federal. Porém, ele não obedeceu e seguiu em alta velocidade pela rodovia. Só que no momento da tentativa de fuga, Nico, ele acaba colidindo contra o carro da Polícia Federal. Foi quando os policiais conseguiram abordá-lo e durante buscas no veículo, a polícia encontrou 20 quilos de maconha que estava dentro do interior deste carro e também uma balança de precisão. Na casa desse suspeito, com autorização de uma moradora, policiais ainda encontraram porções de maconha, cocaína, crack, balança de precisão, um revólver calibre .38, além de outros materiais usados para a venda da droga. Esse suspeito foi levado para a delegacia da Polícia Federal, que fica no bairro Cariru, aqui em Ipatinga, e agora ele deverá responder pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você, Nico. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas, né? É. A quantidade de coisa que apareceu lá na imagem. Não adianta tentar fugir, né, Marcos? A polícia tem todo um aparato aí para ir em cima, né? É, gente, não é brinquedo não, né? Estava na Rodovia Federal, a Polícia Federal em cima aí, ó. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, Marcos.